Obrigado pela vossa presença. Anticipadamente agradecemos, eu agradeço em nome da Comissão Executiva do Centenário do Clube Desportivo Nacional, agradeço a divulgação deste espetáculo. Estou convencido, eu pessoalmente, que há muitos anos assisto a espetáculos na Madeira, que este será o grande espetáculo do ano, o de 2010, e será um grande espetáculo no ano que julgo que será memorável por alguns acontecimentos de índole cultural, social e desportivo que o Clube Desportivo Nacional organizará no âmbito destas celebrações do seu centenário. Nós temos a honra de apresentar no Funchal um espetáculo que estou convencido também que será inesquecível porque conjuga num mesmo espaço, num espaço dignificante que é o Casino, o Centro de Congressos da Madeira, junta uma companhia de bailado de prestígio internacional, que é no Escobo Ballet, La Classique, com um outro agrupamento que honra e que prestigia a Madeira, que é a Orquestra Clássica da Madeira, sob a orientação, sob a direção do maestro Rui Maceno. Eu não vou falar, é óbvio que não vou falar, só estou aqui a apresentar as pessoas, não vou falar do acontecimento, porque gostaria que esse espaço fosse, para quem sabe, apenas só gostaria de agradecer a colaboração, como já vos disse, da vossa divulgação, também a colaboração, o apoio do Casino, do Grupo Costana, porque estes acontecimentos têm que ser feitos com várias parcerias com apoios inestimáveis, e da dupla, que também nos apoia, para além da colaboração e grande apoio da Orquestra e da Fundação, aqui representada pelo maestro Rui Maceno. Antes de dar a palavra ao maestro Rui Maceno e ao diretor da companhia, apresento o Pedro Martins, que é o diretor da Classics Station, que é, portanto, a representante, a promotora em Portugal dos acontecimentos que estamos com o balé, e depois ele apresentará aqui os membros do balé, da direção da artística, o maestro Rui Maceno, penso que já o conhecem. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Por já. Boa tarde. O que apresentou? Antes de mais, queria a pergunta da companhia, é o Elick Malikov, o diretor, a Cátia, que é o balé no principal, o criouro, temos também a Nádia, o balé no principal, o Andrei, que será o príncipe para estar também o balé no principal, qualquer questão que eu me colocar, sou respeitado, a vontade, graças ao seu... O maestro agora fará a sua apreciação, ministro Spatacup, uma antevisão do jogo de quinta-feira. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu acho que veria isto, eu vinha a ganhar no carro para cá e vinha a pensar qual é a cidade portuguesa que neste momento tem um bailado a acontecer, com uma orquestra ao vivo, e não encontrei. Ou seja, no outro dia eu ouvi o programa Prós e Contras, isto é título de reflexão só, e ninguém tocou na vertente do turismo cultural. Eu fiquei um bocadinho triste porque nós, de facto, temos cá, digamos, já a relevância cultural suficiente para que ela seja falada em comunhão com a água do oceano e com as levadas. E, portanto, eu pergunto, não havendo mais nenhuma região em Portugal, pergunto-me se este não seria um caminho ótimo para a Ilha Tomar, que é esta elevação cultural. Enfim, é que, digamos, se isso se juntasse, em todos os debates que se faz, se juntasse. Depois gostaria de ver isto só por três pontos. Um, pelo lado da orquestra clássica, que é o primeiro bailado que faz na sua história com 50 anos. Isto é, para nós, um ponto importante. Depois, sobre o ponto de vista, ponto 2 do processo, e o processo... Claro, não, à vontade. E o processo é, digamos, isto é um desafio, no sentido de acompanhar um bailado, tem exigências práticas para a orquestra particulares. Uma delas é, claramente, a manutenção de andamentos rítmicos regulares, de forma a que os bailarinos tenham, digamos, a possibilidade de se mexer de acordo com a coreografia e com estabilidade para eles próprios, para que, enfim, tudo aquilo que eles trabalharam possa ser posto em prática e para que a história seja bem contada. O meu aspecto pessoal é também uma remonta às minhas origens, que acompanhei durante três anos ao piano-balé, quando tinha 14, 15 e 16 anos, e que acompanhava os exames da Royal Academy of Dancing, e, portanto, vai-me dar muito prazer voltar a ver bailarinos e, portanto, vai-nos em palco. Terceiro ponto, sobre o ponto de vista comunitário, tenho a certeza de que esta iniciativa do Nacional da Madeira é a melhor resposta àquilo que deve ser o envolvimento das instituições na comunidade, participando, e participando ativamente na sua atividade cultural. Isto é um exemplo do que é potenciar um bem cultural existente na região, dando-lhe dimensão, trazendo cá uma companhia, digamos, de dimensão internacional, e, portanto, esta conjugação feliz entre aquilo que não temos cá e o que temos, de forma a potenciar o que temos, é, na minha opinião, a melhor forma de construir caminho em qualquer uma das áreas, mas muito mais na área cultural. Portanto, no fundo, um agradecimento grande ao do Nacional e, sobretudo, pela elevação intelectual com que quis fazer, digamos, não intelectual é demais porque é capaz de perturbar as pessoas, mas pela elevação com que quis fazer este espetáculo e na aposta que isto representa para eles próprios. Portanto, para nós todos, para a comunidade artística e para a comunidade madeirense. Enfim, é isso. É muito bom, é muito bonito, é muito bonito. Nós temos apenas o segundo dia, mas eu gosto desse lugar, eu gosto desse país. Muito obrigado. E eu disse que, para nós, para o Moscou Ballet Life, é muito interessante, se nós viremos para um novo país, para um novo país, para um novo lugar, e muito interessante para nós, se pudermos dançar com o que nós podemos. E com a orquestra, absolutamente outra situação para dançar, e essa situação, eu acho, é outra forma para o músico, e eu acho que todos juntos, nessa performance, nós podemos fazer um muito bom show, e nós devemos mostrar a performance. de uma bola, é um bom choque, e acho que é muito famoso, e 1 língua de ballet, e acho que é um bom choque com a orquestra para a nossa música, e acho que uma política com a orquestra de ar, talvez, um grande futuro para novamente. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado.